Olha lá, o menino tá de guarda-chuva, coitado, mas tá com a mãozinha ensopada. E aí eu vou mostrar pra vocês, só que assim, pra mamães que chegaram, gente, no meu caso, tem que buscar. Então tem que ter carro, tem que ter habilitação. Agora 11h30, eu vou... Falando com vocês, tive que frear com tudo. Tá vendo? Tem vários conectores, cada um não pode, mas tem que conferir, tem os caninhos, tem que conferir. Mas depois eu fui trocando e eu fiquei um bom tempo lá. Eu saí pra ir pra Suzuki. Aí na Suzuki eu demorei pra me adaptar, que era um serviço mais pesado. Bom dia, gente. Começando mais um vídeo pro canal. E hoje o dia está bem chuvoso, né, filho? Ai, tô deixando com a mochila Dudu. E tá um pedo. Tá um chumbo. Ele foi ali jogar o lixo pra mim, eu falei, pode ir que eu desço com a sua mochila. Tá aí semana de prova. Nossa, tá muito pesada. Carrego um monte de livro, né? E aí hoje eu vou levar ele na escola também, porque a chuva tá bem forte. Nem sei se vai chover o dia inteiro. Cuidado aí, hein, Pedro? É, o filhozinho já está chegando. Cadê o meu guarda-chuva? Eu deixei até aqui fora, aí, ó. Vamos. Tempo feio. Daqui a pouco é o inverno, a gente sai, às vezes tá tudo congelado. E eu sempre, tem uma rua de frente pra minha casa, que dá na escola, só que esse horário não pode passar. E a gente tem que dar a volta, porque tem um lado certo, né, que eles pedem pra entrar. Na creche do Pedro também é assim. Como as ruas são estreitas, eles pedem pra entrar de um lado, né, chegar pelo lado direito, sair pelo lado esquerdo, por exemplo. E aqui, no caso do Rataque, passa muita criança. Aí eles bloqueiam das 7h30, agora até... Acho que é até 8h30, 9h, não sei. Tem a placa ali que não pode passar carro, só o pedestre. Não tem sorte que eu tô em casa, hein, Fio. Chega tudo molhado, olha lá, o menino tá de guarda-chuva, coitado, mas tá com a blusa ensopado. Chuva de vento, né, não tem muito o que fazer, molha tudo. Quando eu não tava em casa, eu deixava, faço o Eduardo carregar um par de meia, pelo menos, na um fila, né. Que aí, pelo menos, os pés não ficam molhados. Ah, um monte de fila só, vendo, gente. De carro. Carola, agora! Acho que antigamente, era muito mais quígido, né, eu não sei se é a cidade que a gente mora também, ou se são outros tempos. Você vê, assim, dia de chuva forte, essas coisas dos pais. Não são todos, né, porque muitos trabalham, nem dá, mas você vê bastante. Aí, a fila de casa, deixando as crianças. Dá dó, né, de deixar andando nessa chuva. Só quando não tem jeito mesmo. Tem que esperar aqui na fila. Nossa, a tomãezinha do menino, pequenininho, chugá. É? É, pequenininho. Com a mochila, com a mochila preta e branca. Aham. Até quando as crianças são pequenas, os pais ficam assim, é... Ai, será que eu posso levar, né? Já que eu vou estar em casa, eu posso levar meu filho? O ideal é que eles vão no grupo, nem chugaco, né? Eles vão em grupo, eles gostam. Até pra criança que tem a independência, vai todo mundo, vão com todos os amiguinhos, né? Mas se no começo a mãe tem receio, assim, é só conversar na escola. Pelo menos aqui no começo, eu não conseguia levar o Du, mas eu pagava uma pessoa pra levar ele, buscar todo dia. E aí, e voltava de cabo, aí depois quando ele ficou maiorzinho, ele mesmo não quis mais. Ele falou, ah, não quero, vou a pé, né? Com os amigos. Mas se tem essa insegurança, é só conversar na escola. Pelo menos aqui, né? Aqui eu falei, não sei se é geral, mas aqui eu nunca tive problema. Aí tem uma fila atrás também, tá? O filho não vai poder jogar futebol. Não, hoje não. Hoje ele tem prova. Você falou, vou a prova pra ele? Não. Vou a prova. Boa aula, boa prova. Tchau. Tchau. Quer que eu venha buscar? Não. Ai, tocha o chumbo. Tchau. Dá tchau pro seu amor. Tchau. 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 Agora a partir levou o pequeno, né, Pedro? Agora é sua vez. Quer ir a pé, filho? Não. Não? Mó chuva, né, amor? Não sabe? É longe, né, de casa. Bora lá, que hoje em dia vai ser cheio. Ó, mamãe não vai gravar lá fora, né, Peu? Porque tá mó chuva, vou deixar a câmera aqui no carro. Dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Mata, né? Gente, olha o meu cabelo. Todo lascado por causa da chuva. Acho que vai chover hoje o dia inteiro mesmo. Nem tinha tomado café. Vou tomar agora. Esse aqui eu comprei lá no Kanesui, ó, pra quem mora aqui no Japão. Vocês já compraram? É muito gostosinho, é uma bengalinha. E aí eu coloco no forno, fica bem parecido. Deixa eu cortar ele, porque a minha forma é pequena. Então, agora eu vou... Tem uma louça pra lavar, mas depois eu lavo. Eu vou... Na Hello Work, dar a entrada lá no meu documento, que é hoje o dia. Dar a entrada não, é me apresentar. Enfim, vou lá me apresentar, já vou passar lá na fábrica pra pegar o meu naixoco, que é o que eu vou falar pra vocês. Por que que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque as pessoas estão me perguntando principalmente as mamães, né, que chegaram ou que estão em casa por algum motivo, igual eu, algum motivo específico. E aí eu vou mostrar pra vocês. Só que assim, pra mamães que chegaram, gente, neste... No meu caso, tem que buscar. Então, tem que ter carro, tem que ter habilitação. Então, assim, chegou, tenta tirar a sua carta o mais rápido possível, porque ajuda demais, principalmente que nós que temos crianças. Eu sempre falo, eu demorei muito pra tirar a minha habilitação. Não vou falar que assim, eu me arrependo, né, o que que passou, passou. Mas, hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria tomado coragem de já tirar a minha habilitação, assim, tipo, cheguei, organizei minha vida, vou tirar a minha habilitação. porque você perde muitas oportunidades. No meu caso, eu já cheguei, já fui trabalhar em fábrica. Mas, se você chega e fica um tempo parado, o seu objetivo é ficar parado mesmo, e você quer fazer uma graninha, é pouco? É pouco. Mas, se você tá em casa sem fazer nada, então, assim, esse pouquinho, vixi, dá pra você fazer um monte de coisa. Eu tô... Lá oscila, né, onde eu fico, tem vários tipos de serviço. Então, tem vários valores de caixas e volume também de produção. Então, às vezes, é uma caixa, se são duas, tem gente que pega três, quatro, cinco. Então, vai depender muito da peça, vai depender da fábrica que você vai fazer. As minhas peças de hoje já estão prontas, eu vou levar, vou pegar mais, e aí, quando eu começar a fazer, eu vou mostrar como que é. É um serviço bem leve, só que, o Naishoko é o serviço que você faz em casa, né, então, você tem que fazer muitas peças pra ter um retorno X. No caso, o meu é por caixa. É a primeira vez que eu faço na Naishoko, nunca tinha feito, sempre trabalhei em fábrica, nem se eu quisesse, eu tinha tempo, porque acaba sendo corrido, demanda um tempo. Então, é pra quem, tipo, está em casa mesmo, mamães que estão em casa sem fazer nada, sem fazer nada, entre aspas, né, desculpa, assim, sem trabalho. A gente fica em casa, eu falo, tô em casa, tô pior do que quando eu tô trabalhando, porque cada hora eu tenho uma coisa pra fazer. Mas eu digo assim, sem fazer nada que gere alguma renda, né, então, esse é pouco, mas é um dinheirinho que você consegue usar aí pra fazer alguma coisa. Bom, tá esquentando ali meu pão, deixa eu dar uma agilizada, vou lavar essa loucinha aqui correndo, comer um pão com maionese, vocês gostam de pão com maionese? Tá até acabando, mas eu comprei uma no coxico, ainda tem. E vou correr, aí vou mostrar tudo pra vocês, o que mais que eu tenho hoje? Hoje é sexta aqui, graças a Deus sextou, porque eu também trabalho de segunda a sexta, né, esse serviço, você, eu não posso pegar, tipo, o dia que eu quero, é um, é um naixoco, é fixo, como a peça que eu faço vai pra linha de produção, todos os dias eu tenho que levar a peça lá e pegar novas peças, como amanhã é sábado, a fábrica não funciona, né, ou já tem o estoque deles, então agora, o que eu pego hoje, eu só levo na segunda-feira, então eu trabalho de segunda a sexta. Bom, mas deixa eu correr até daqui a pouco. Aí vocês viram, a gente deixa só a caixa e pega a caixa nova, no começo tem que vir fazer o treinamento, aí demora mais, que aí assina os termos, tudo, e aí você meio que combina, assim, um horário. O bom, nessa parte, que é um pouco mais flexível, que nem a minha parte, é a segunda da peça. Aí antes, né, tem uma outra pessoa que faz, e eu preciso esperar essa pessoa entregar a caixa dela pra conseguir vir pegar. Se essa pessoa atrasa, acaba atrasando, mas é bem difícil, assim, esses dias que eu tô fazendo, não teve problema. Aí você meio que acorda algum horário com ele, ó, eu vou pintar o horário. Mas às vezes acontece alguma coisa, a gente tem médico, então, você tem até o horário X, que é o horário de funcionamento da fábrica, pra buscar. Mas o ideal é que você tenha, pelo menos nesta fábrica, né, o ideal é que você tenha um horário mais ou menos certo, que você vai buscar, entregar diariamente, até pra programação deles. Mas é bem sossegado. Parou de chover, graças a Deus. Deixa eu virar aqui pra vocês. Agora acho que não chove mais não. Aí agora eu vou correr pra casa, aí eu já começo. Que nem eu falei, hoje é sexta, então eu fico mais tranquila pra fazer as peças. E aí eu consigo agilizar outras coisas que estão paradas, mas eu na semana normalmente eu pego a caixa e eu já gosto de fazer. Que aí quando é a tardezinha, eu já acabei. É final da tarde, já tá tudo pronto. E aí eu fico por conta só das crianças, com as coisas de casa. É que querido ou não, faz em casa, mas demanda tempo. Em casa, vou parar pra comer, vou parar pra ir no banheiro, vou parar pra olhar o celular. Aí se ficar nessa, não para, não termina a caixa nunca. Então assim, eu tento focar e esquecer. Eu tenho que ficar de olho no celular, porque tem as crianças na escola, aí eu já deixo no volume alto, que se ligar eu escuto. Mas não adianta, a gente sempre vai dar uma olhadinha e é tempo que perde. Mas já... Deixa eu ver que oração. Agora 11h30, eu vou... Vocês viram, né, gente? Falando com vocês, tive que frear com tudo. Acontece muito isso aqui no Japão. Eu ia cortar, mas eu resolvi deixar pra vocês pra terem atenção. Eu estou numa rua qualquer, uma rua super simples. simples assim, não tem muito movimento. E a mulher, ela pegou e olhou só de um lado e já foi entrando. Ela olhou só do lado esquerdo, não olhou do lado direito. E acontece muito acidente assim, muito mesmo. Então, fiquem atentos. e se acontecesse alguma coisa, eu não tenho câmera no carro. E tem que ter. E estou gravando. Por coincidência, eu estou gravando pra vocês, mas se acontecesse alguma coisa, a câmera ia pegar. Então, é complicado. Se atentem, porque só tem doido na rua. Só doido. Num piscar de olho, você bateu o carro. Tomaré. Sempre respeito o tomaré. Tem que ficar de olho. Tem muita gente aí que... E não estou falando de estrangeiro não, estou falando de japonês mesmo, sabe? Às vezes, sei lá, está distraído, não presta atenção, não tomaré. E entra sem olhar, é onde acontece acidente. Até esqueci o que eu estava falando já. Eu estou até um nervoso. Do Naischuko, né? Que eu cheguei em casa e fico livre. Depois nem lembro. Até esqueci. Enfim. Eu vou chegar em casa agora, eu vou almoçar e vou mostrar as peças pra vocês. Só pra me matarem a curiosidade. Até se for trabalhar em fábrica, tenho uma noção, mais ou menos, são fábricas diferentes, lógico. Mas fábricas de autopeças, assim, normalmente, pelo menos as que eu trabalhei, as duas eram peças pequenas, né? É um trabalho corrido, mas é um serviço leve. subi. Subi. Ai, o que mata é subir com a caixa. Ai, eu que subi com as duas pra ir mais rápido. Ai, tem bastante peça, assim, quando eu fui lá aprender, tem peças, assim, mais simples. Mas eu só tenho bastante coisa pra fazer, mas não é difícil, não. Mas tem bastante coisa. Ai, agora eu já acostumei. Ai, eu acabo fazendo mais rápido, tá vendo? Tem vários conectores, cada um não pode, você tem que sempre conferir, tem os caninhos, tem que conferir. Isso aqui, eu fazia lá na linha, na época, que eu trabalhava nessa fábrica. Aí, agora, esta parte faz de casa, tá vendo? Os fios, é tudo uma pecinha leve, ó. Aí, eu gosto de separar. Bom, eu vou organizar aqui, que eu só vou, eu vou almoçar, já vou começar a trabalhar, mas eu já vou deixar organizadinho. Separei. Eu gosto de conferir. Nunca aconteceu, mas ele mesmo, né, a pessoa que me explica, fala que às vezes pode acontecer, de ver algum fio errado, de tamanho diferente, então, eu sempre confiro, porque se tiver algum problema, aí eu já ligo, né, então, as peças estão todas certas, tem bastante coisa, bastante fio, cada fio é de um tamanho diferente. E aí, depois, aí eu monto, né, esses fios primeiro, eu tenho que montar, colocar esses conectores, e aí, depois que eu monto, que eu venho pras peças, tá vendo? Aí, a peça é assim, ó, é um chicote, no caso dessa, tá? É um chicote de câmbio automático. Aí, eu já pego a peça, uma parte dela montada, então, eu faço a outra parte, que é colocar esses fios aqui, ó, tá vendo? Aí, cada buraquinho, não sei se dá pra ver, tá vendo? Tem uns buraquinhos, cada buraquinho é um fiozinho, e tem que colocar certinho, né? Mas, não é difícil, e ó, tá vendo? É super, não dá pra ver, né? Mas, assim, é muito leve, muito leve. Então, isso aqui, na fábrica, quem entra aí na fábrica, de autopeças, né, de, no caso de chicote, que nem essa fábrica que eu trabalhei, essa peça é super leve, só que é corrido. Quem trabalhar na fábrica mesmo, na linha mesmo, de produção, é bem corrido. sempre falo pra vocês as minhas experiências em fábrica, né? No começo, gente, todo serviço vai ser difícil, então, não desista, vai doer tudo. Vai doer o braço, vai doer o dedo, vai doer a perna, vai doer o pé, vai doer tudo. Tudo você vai pensar em desistir, só que muitas vezes você tem dívida, você tem que pagar a sua dívida, você não tem habilitação, você não tem carro, você não fala ni hongô, então, as oportunidades vão ser bem menores. Enfim, você tem que pensar na sua situação atual antes de você desistir de qualquer coisa, né? Tipo, ah, eu vou desistir, mas e aí? Eu tenho dinheiro? Não, não tenho, eu tenho dívida, sabe? Porque aí vai virar uma bola de neve, aí vai ser aquela loucura. Então, eu sempre falo tem massagem, vai fazendo massagem, vai tomando remédio, porque acho que os dois primeiros meses eu falo por mim, cada um tem uma experiência diferente. na fábrica de autopeça, eu me adaptei mais rápido. Na primeira fábrica, eu demorei mais, porque foi a minha primeira fábrica. Nunca tinha trabalhado em fábrica na minha vida. E aí, a primeira, eu demorei mais pra aprender. Quando eu fui pra segunda fábrica, que é essa aí que eu tô pegando no iChoco agora, ele me passou um serviço que eu olhei e falei, nossa, é só isso? Tipo, em três dias eu tava acompanhando a linha. E na outra, eu demorei tipo 15 dias, quase um mês, olha a diferença. Porque você já vai meio que pegando o jeito. Eu, por exemplo, eu não sou nada delicada pra mexer com essas coisas pequenas. E aí, eu falei, nossa, meu Deus do céu, a primeira que eu trabalhei eu tinha que pegar, sugar uma pecinha minúscula com a canetinha sugadora, pegar um contato com uma pinça, eu falava, meu Deus do céu, eu não vou conseguir. Mas consegue. Se eu conseguir, você também consegue, né? Eu falo que qualquer um consegue. Só que leva tempo. Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos. E aí, na segunda, que não era máquina, pelo menos a parte que eu entrei era mais simples, em três dias eu acompanhei a linha. Ele me mudou, ele me colocou no mais difícil. Aí, eu demorei um pouquinho mais. Acho que eu demorei uns 12 dias. Só que aí, mesmo eu sabendo e já conseguindo acompanhar a linha, eu comecei a sentir dor. Dói o braço, dói a mão. Aí, mudei de novo. Eu lembro que eu fui pra um super tranquilo que eu só media fio. Aí, acho que eles foram me treinando ali. Aí, depois que eu peguei o jeito que era a quensa, aí eu fui pra quensa da linha. Aí, eu me lasquei. Aí, doía tudo o braço porque era muito rápido. E era quensa, mas eu tinha que meio que alisar uns fios e quando eu alisava esses fios é onde meu braço doía, né? Que eu acabei com o braço. Mas aí, depois eu fui trocando e eu fiquei um bom tempo lá. Eu saí pra ir pra Suzuki. Aí, na Suzuki eu demorei pra me adaptar. Que era um serviço mais pesado. Era um serviço mais braçal que, tipo, parafusadeira era pesado, para lama era pesada. E eu, eu sou rápida. Eu me considero uma pessoa rápida pra trabalhar. Meu problema é pegar peso. Eu não dou conta de pegar peso. E aquelas peças, às vezes, pro homem é leve. Mas no meu caso, que eu tenho 1,50m, eu tenho 1,57m, 1,58m, por aí. E sou magrela. Era pesado. Então, eu demorei muito mais. Eu senti muito mais dor. É. Enfim. Mas vai de cada um. Bom, acho que eu já falei demais, né? Eu queria mostrar pra vocês, né? Que tem mamães aí que já me chamaram lá no Instagram perguntando. Então, assim, este é um serviço pra você que quer uma renda extra. O que tá em casa sem fazer nada. Trocar ele por um serviço que você tem, eu acho que não é válido porque o valor é bem baixo, né? Tipo assim, aí eu tô trabalhando de teide e eu vou sair do teide pra trabalhar com isso porque a produção pode cair. Quando a produção cai, você tá lá na fábrica. E às vezes, eles colocam você pra fazer soji. Agora, se a produção cai e você não naixouco, eles cortam a sua peça. E você fica sem fazer nada, eles não vão te pagar nada, entendeu? Então, é pra quem está em casa, né? Não você largar o seu serviço pra fazer naixouco, entendeu? Bom, mas é isso. Agora eu vou almoçar que daqui a pouco eu tenho que buscar o Pedro, daqui a pouco o Du chega também. Espero que vocês tenham gostado aí deste vlog e até a próxima. Tchau, tchau!